Música Isabel, quais os ganhos em conforto térmico que os bovinos de leite apresentaram na pesquisa? Eles apresentaram cerca de 19% a mais de produção de leite individual nos dias mais quentes e na média do ano 5% a mais de produção individual. E na produção por hectare foi praticamente igual ao pleno sol. E o ganho na parte fisiológica e comportamental, que os animais ruminam mais tempo e ficam dentro do piquete, numa situação de conforto sob a sombra. E por que essa diferença entre o ganho no individual e por hectare? É principalmente pelo consumo, onde o animal no ambiente sombreado ele acaba consumindo mais alimento e convertendo mais em leite ou carne. Já no pleno sol ele destina essa energia para a perda de calor e não para a produção animal. E qual que é a área de sombra por animal? A gente, na nossa pesquisa, ela é bem acima do recomendado. Mas o ideal é que em rebanhos grandes, em torno de 9,5 metros quadrados por animal. Em rebanhos menores, de 3,5 a 5 metros quadrados por animal. E qual que é a importância de ter essa sombra? Se for em sistema ILPF ou mesmo com aves mais espaçadas? Mesmo com aves mais espaçadas, o animal vai procurar a sombra para se refugiar em dias quentes ou nos períodos da tarde onde a radiação promove o aquecimento do animal. Ele se refugia para não ter o efeito direto da radiação no corpo do animal. E os produtores têm algum custo muito grande com isso? Ou de manejo ou de implantação? É, a questão da implantação é um sistema mais caro. Mas hoje tem o Ministério da Agricultura que tem uma linha de crédito disponível que dentro do programa ABC, que o produtor pode procurar e está otimizando o seu sistema por meio do financiamento. E os ganhos fazem valer a pena? Sim, em termos de produção de leite, 19, 20% a mais. É vantajoso quando você considera um período de lactação de 305 dias, num rebanho grande, isso faz a diferença. Obrigado por assistir! Sim, em termos de produção de biodiversidade. Segurança é uma profunda da participação. Desaf artisticamente do universo. E nós vamos ver manifesta um sistema procedurally静定. cada dia.